Leandro Blasius, de 21 anos, mergulhava por volta das 13h30 da tarde deste domingo, quando desapareceu no rio, na localidade entre a comunidade do Rio Pequeno e Lado da União. De acordo com familiares, ele e mais três amigos tomavam banho quando foram atravessar de uma margem a outra a nado. No meio do percurso, ele não conseguiu mais nadar e afundou. Aí quando eles estavam retornando, o Leandro, que é a vítima, e o cunhado dele vinha a nado. Aí quando eles estavam se aproximando do lado de cá do rio, foi aonde que, não sei se o Leandro se cansou, e não conseguiu mais atravessar o rio. Os colegas ainda tentaram socorrer o rapaz, mas já era tarde. A equipe do Corpo de Bombeiros de Braço Norte realizou buscas pelo jovem no local e encontrou o corpo no início da tarde desta segunda-feira. Curiosos e familiares acompanharam o trabalho dos mergulhadores. A correnteza e a água turva, devido às chuvas dos últimos dias, dificultaram as buscas. Fez uma busca até mais embaixo do rio, para poder ver, porque tinha muita corrente. Veio para cima da água com ele, levamos para a margem do rio e chamamos o ML. Aguardamos a chegada do ML até para poder tirar o corpo do local. Leandro era mecânico e trabalhava numa empresa em Braço do Norte. Ele deixa a esposa grávida de cinco meses.